Um abraço de tão apertado sufocava E eu me questionava se você quer me amar ou ferir Você quer me partir ou partir? Adeus, estou mais uma vez pedindo pra você desculpas Talvez pela última vez estejamos trocando segredos A gente comunica agora por carta e não telepatia O que conectava agora afastar O que há melhor em nós não prestar Um abraço de tão apertado sufocava E eu me questionava se você quer me amar Você quer me ferir? Você quer me partir ou partir? E tudo que pode vai acontecer Três segundos antes do teu olho ver O coração na boca Escolhe a dor e pensa A dor do amor compensa O amor que está dentro de você Vai apodrecer Se você não crer Se você não crer Que o tempo ensina A fome engana Mas te convém Um olho no abismo e o outro no asfalto A música é ponte pro outro lado O tempo ensina A fome engana Mas te mata A fome engana Mas te convém Eu olho no abismo e o outro no asfalto A música é ponte pro outro lado Um abraço De tão apertado sufocava Amém